Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje vou estar gravando o vlog pra vocês, tomei um banho agora e vou no correio buscar uma encomenda que chegou lá pra mim, gente, que é as comprinhas que eu fiz de maquiagem na Shopping. Aí vou ir lá e depois eu vou no calçadão de caixas porque eu correi ali perto, porque eu quero numa loja pra mim gravar um negócio pra vocês pro Instagram. Aí vou aproveitar e vou gravar um pouquinho também, quando eu chegar em casa eu continuo gravando. E é isso, gente. Aí como eu disse, tomei já meu banho. Agora eu vou dar um jeito nesse cabelo porque ele tá sujo. E eu não lavei ele porque eu vou lavar amanhã, porque eu vou gravar um vídeo de espadeiro pra vocês. Aí vou fazer um penteado, né, pra me salvar aqui. E é isso, gente. Espero que vocês gostem desse vídeo. Então deixa bastante like, se inscreva também se você não é inscrito e ativa o sininho das notificações. E bora pro vídeo! E bora pro vídeo! Fiz aqui um penteado no meu cabelo de sempre, né, que vocês estão cansados de me ver com esse coque, mas é o único que eu sei fazer. Então, gente, me mandem fotos, dicas de penteados lá no meu direct no Instagram, tá bom? Porque eu tô sempre respondendo vocês e eu estou precisando. Aí eu usei esse pente que eu tenho aqui da Rika, que foi R$10,00, pra separar, dividir meu cabelo no meio. Aí essa escovinha eu uso pra fazer o baby hair. Aí tem um pentinho também, ó, pra você puxar o cabelo se você quiser. Aí o que eu fiz? Vamos lá. Separei meu cabelo, depois eu molhei ele com um pouquinho de água, passei um creme, que eu não gosto de passar gel aqui em cima, que fica muito duro. Eu gosto de passar um creme mesmo. E depois eu vim com essa escova de fazer penteado, que eu comprei da Marco Boni, sendo que eu achei ela muito fina. Eu não sei se todas as escovas de fazer penteado são assim, mas eu achei muito fina. Meu cabelo é muito grosso, então eu tive um pouco de dificuldade em puxar esse tom de cabelo, né, com essa escovinha pequenininha. Eu puxava com uma de escovar mesmo o cabelo. Nossa, esticava mesmo. Aí prendi, né, eu gosto de prender meu cabelo, gente, com um elástico, porque a xuxinha aperta muito e me dá dor de cabeça. Aí eu prefiro com um elástico, aí eu coloco uns três, uns quatro, entendeu, pra não soltar. Aí depois eu passei um pouquinho de gel aqui na frente e fiz um baby hair aqui bem improvisado, porque eu não sei fazer, gente. Aí também não tenho aquele gelzinho, aquela pasta, então eu usei gel. Agora eu vou dar um jeitinho nesse rosto aqui. Aí eu tô passando esse protetor hidratante da Garnier que eu comprei, fator 30, dois em um, né, gente, muito prático. Ele é bem cremoso e o pouquinho que você aplica rende bem, entendeu? Você não precisa aplicar muito, porque eu passei pouco demais do lado aqui, né? Sempre assim. Peraí, acho que agora foi, né? E, tipo assim, quando eu usei ele pela primeira vez, eu falei, caraca, ele é muito grosso e eu vou ficar com aquela sensação de pele cheia de produto, sabe? Eu pensei que minha pele não ia absorver o produto, porque ele é bem grosso mesmo. Mas depois, né, de alguns minutos que ele secou, ele aderiu bem na minha pele, minha pele absorveu. E eu amei, gente, a minha irmã também gostou. E é isso, aí eu tô usando ele. O tempo aqui hoje tá assim, ó, dublado, ventando a beça e eu com as pernas de fora. Eu estou indo, meus amores, tomara que essa chuva não caia agora, porque a gente tá sem guarda-chuva. Até tem, sendo que aqueles enormes, aí é horrível pra carregar, né? Então, é, gente, eu que lute com essa fila enorme do correio. Meu Deus. Acabei de pegar, agora vou colocar na bolsa verde que eu vim. Gente, já estou aqui no calçadão de caixinhas. Ai, cansei, viu? Gente, deu pra cansar. Entrei na Riachuelo porque eu vou gravar um vídeo aqui pra vocês, no Instagram, e é isso. Ai, bonitos. Gostei desse look aqui, ó. Uma saia jeans e uma blusa de manga comprida. Gostei daquela opção ali, ó. Bora ver os valores. A saia tá R$130,00. E essa blusa, R$140,00, ó. Tem bolso, botão, golinha. Sendo que isso aqui eu acho que é um short saia. Ih, ó, short saia. Aí tem a opção do short branco e a opção do short preto. Olha que linda essa bolsa preta. R$180,00. Linda. Gente, olha que bonitinho esse cropped com manga bufante. Eu adoro blusa preta, tá R$160,00. Achei meio caro. Ah, e tem a parte de baixo também, que é um short. Pra fazer conjunto. Tá o mesmo valor também. Eita! 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 Achei esse kit aqui essencial, ó. Vem duas pregadeiras de grampo e xuxinha. Pra fazer penteado isso aqui, ó. E isso é ótimo. R$25,90. Eu pensei que estaria mais caro. Bonitinho também. Deixa eu ver. Alguém já usou esse botão? O hidratante diário da Nivea. Acne. Tá R$53,90. Aí tem o esfoliante facial também, ó. R$40,00. Aí tem o tônico. Eu sou doida pra testar esse mousse de limpeza refrescante da Nivea. Tava R$45,90. Eu comprei outro de outra marca. Falam que essa escova é muito boa também pra pentear o cabelo quando ele estiver molhado no banho, sabe? Com máscara. Enfim. Tava sem valor. Aí dei uma olhadinha também nos produtos da Eudora. E eu já usei essa linha Glow Expert. Deixa um brilho surreal no cabelo. O shampoo tava R$49,90. O condicionador tava R$55,90. Não tinha máscara lá. Gente, eu acho que vou ter que ir lá na C&A. Porque o que eu queria aqui pra gravar pra vocês, que é calça. Achei muita opção, tipo assim, ah, diferente não, sabe? Só calça assim, normal. A música. A música. Gente, eu tô aqui na C&A. E eu tinha comentado com vocês em algum vídeo que eu tava precisando comprar uma bermuda pra mim, né? Aí eu achei uma aqui bonita e peguei pra mim pra provar. Sendo que não tinha do meu tamanho. Aí eu peguei R$38,00. Eu visto R$40,00. E, gente, a gente tá muito apertado. Vocês conseguem ver, né? Como minha barriga tá... Meu Deus. Eu não consigo nem enfriar minha mão no bolso. Porque não tá entrando. Mas eu amei ela, gente. Muito bonita. E eu tô olhando pra comprar uma calça dessa lavagem aqui. Já vou mostrar melhor pra vocês. Mas ela veste muito bem. E eu vou ver se eu pego aqui. A informação dela pra mim ver se eu encontro no site. Olha. Gente, eu juro pra vocês. Eu gostei tanto dessa bermuda que eu voltei aqui pra ver se eu não ia achar a R$40,00. Poxa, eu não ia comprar nada hoje. Mas se tivesse do meu tamanho, eu ia levar. Ó, R$38,00. Olha, gente, que veio aqui me receber. Tô aqui na minha avó. Ela tá limpinha. Porque ela tomou banho? Ele ligou pra mim, cara. Queria falar comigo? Gente, eu não tô pensando com essa mulher. Agora a minha avó tá no zap. Fala aqui. Fala, vó. Você pegou um telefone aí de tela? Pegou um telefone de tela aqui que a Thayane e Thaís me deu. Eu não tô sabendo mexer não, minha filha. Eu tô aqui ensinando pra ela. Ela toda hora fala, Thayane, eu quero mexer no zap. Toda hora tá no zap. Vai, vó. Liga o telefone. Liga aqui no canto, vó. O telefone. Obrigada, tá? Que Deus te dê um bom dia. Você é um garoto e tanto. Eu te amo. Que Deus te ajude. Obrigada. Vi, mandou. Agora você volta e responde a Carol. Escuta aí o áudio da Carol. Aí, gente, eu coloquei assim pra ela, ó. O telefone aqui, que ela vive ligando pros outros. É a galeria, a câmera e o whatsapp. Aí a galeria dela tá cheia de foto. Ó. Cheia de foto. Essa é mentira. Eu quero que você bota aquela foto minha da minha mãe aqui. Quê? Eu quero que você bota aquela foto da minha mãe aqui. Tem a maquiagem, viu? Pra testar com vocês. Quando vocês verem esse vídeo aqui, esse vlog, já vai ter saído o vídeo aqui no canal testando essas makes que eu comprei na Shopee. De 5, 6 reais. Olha esse blush, gente. Que coisa linda. Maravilhoso, né? Já anoiteceu por aqui e vai rolar a noite da esfirra. Eu não vou gravar fazendo a esfirra pra vocês, porque eu já gravei há um tempo atrás fazendo passo a passo. Mas eu peguei a receita. Pego a receita nesse canal aqui, ó. Receitas de pai. Aí tá aqui na bio, passo a passo do que tem que fazer. E também ele ensina no vídeo, né? Ó. Ingredientes. Aí tá tudo aqui. Existem diferentes plataformas. Fiz esfirra de calabresa com queijo. Coloquei queijo em cima e embaixo. Olha essa de carne moída. Ficou muito bonita, né, gente? Olha a de calabresa pronta. Fiz também de queijo, que não podia faltar, que a gente gosta muito. E fiz esfirra doce com Nutella e MM. Gente, eu esqueci que eu estava gravando o vlog, vocês acreditam? Eu acho que a última coisa que eu gravei pra vocês foi fazendo a esfirra. Mas eu não gravei preparando, porque eu já tinha gravado em outro vídeo pra vocês fazendo e tudo mais. Mas mostrei ela pronta. E depois a gente comeu e comeu no filme, na televisão. Aí não gravei mais nada também, né? E hoje é outro dia. Tomei um banho, lavei a cabeça, né? O cabelo, porque vou no shopping com a Thaísa e vou gravar um pouquinho pra vocês e coloco nesse vídeo aqui, tá bom? Aí eu tô aqui pensando a roupa que eu vou ir. Eu vou de calça, porque tipo assim, o tempo tá esquisito ainda, sabe? Dumblado, ventando. E faz tempo, né, que a pessoa que não usa calça e vocês sabem que eu gosto. Aí eu vou com esse cropped preto aqui, ó. Ih, ele tá sujo aqui. Vou passar um lencinho, acho que é maquiagem. Aí eu vou com esse cropped aqui, ó. Preto, basicão, vai ficar bom com calça jeans. E vou colocar aquele meu chinelo preto, né? Que eu fui em Caxias, no dia quando eu iniciei esse vídeo, no pé. Aí vai ficar bom. Aí só vou dar um dito aqui nesse rosto, mas não vou gravar não. Porque eu acho que eu já gravei nesse vídeo aqui, passando um corretivo, enfim. E passar um cheirinho e partiu. Aí lá eu provo pra vocês. Sendo que a gente vai num shopping perto mesmo de casa. Aqui onde eu moro, eu sou de Rio de Caxias, sou do RJ, Rio de Janeiro. Aqui tem o Grande Rio, que fica em São João de Meriti. E tem um cachê e shopping, que fica pertinho da minha casa mesmo. Decidimos ir no shopping Grande Rio, que fazia um tempinho que a gente não ia. E a gente foi direto no California Coffee, porque a gente queria tomar alguma coisa e petiscar também alguma coisa. Eu escolhi essa bebida que eu estou gravando aí pra vocês. Tinha várias opções. E olha só esse doce, gente. Nossa, chamou minha atenção, viu? Cada um mais gostoso que o outro. Vamos provar. Vai, Thaís, vai. Vai, Thaís, vai. Tá bom? Eu gosto de cereja, tá? Ainda bem que eu não tenho ninguém que eu gosto de cereja. Mas tá gostoso. É no início, mas depois ele sobe, eu acho que gosto. Bem refrescante. Mas eu não gosto, gente, de cereja. Mas tá bom. Aí pegamos esse negócio aqui de pão de queijo recheado. Eu amo essa loja de maquiagem, porque é tudo por 10 reais. Bom, algumas coisas, né? Aí bora ver a vitrine. Olha, esfoliante corporal. 10 reais, maracujá. Eu já usei desse, mas era de outro cheiro, sabe? E é muito bom. Batom líquido também, ó. 10 reais. Tem de várias cores. Vermelho. Rosa. Thaís, tá vendo aqui a armação de óculos. A gente parou numa ótica, porque ela precisou trocar o dela. Vira pra cá. O dela é assim. Essa armação combina com você. Eu sei, mas eu queria um assim. Preto. Eu achei essa armação aqui bonita, ó. É quase igual ao que ela tá. Perfeito. Ela gostou dessa armação aqui, ó. Você não gostou das pedras que tem em óculos. Também não gostei muito, não. Eu acho que é uma fuga. Eu acho que é um braço. Me acredita-me. Eu nunca tive muita muita coisa queяхar. Me divertido. Struggling só para ser. Me семem. Eu já se escalou. Eu me levanto assim. Meńskim. Me senti. Eu me senti. Eu me senti. Me senti. Me senti. Me senti. Me senti. Me senti. Eu amo essa loja aqui, ó Casa Lazer Eu amo coisinhas para casa Aí a gente vai entrar agora Olha, travesseiro 10 reais, barato, né? Parece ser bom, né? Aquele que é fininho, sabe? Toalha de praia 10 reais também Almofada Capa Olha esse escorredor de copo Que lindo Preto com essa madeira embaixo Até 50 reais Tem esse aqui também pra talé E tem esse escorredor aqui também Que eu achei bonito Enorme Essa loja aqui, gente, é enorme Sempre que a gente vem nesse shopping A gente vem aqui A gente subiu, né? Pro segundo piso A gente já deu uma olhadinha lá embaixo No que tinha E é isso Esses negócios aqui, ó É essencial Que tira pelo de roupa, sabe? É um rolinho Tá 7,99 Aí vem ainda dois refil, ó Pra você fazer essa fechinha em casa, Thaís Globo de LED Globo de LED 100 reais Ah, nem sabia que tinha assim, ó Pra você enfiar no bocal Esse tá mais em conta 24,99 A gente agora tá na sessão Que tem coisas para pets E a gente tem uma vasilha dessa Que a gente coloca ração 12,99 É enorme, gente Sendo que a gente comprou rosa, né? É nossa cachorra é fêmea O que vocês acharam Dessa saia jeans aqui? A gente entrou na Rene Tá com um cara que vai desbotar Na primeira lavagem 140 Ela é bem curtinha Já essa saia aqui Eu achei linda Preta com essa costura branca Tá sem preço Ela tem esses bolsos aqui Achei muito linda E ela não é muito curta, não Pensei que era short saia Também achei lindo Esse short saia preto de corinho Pra quem gosta 160 O look de hoje Foi bem simples mesmo Uma calça jeans E um cropped preto Olha esse vestido aqui Que lindo, gente Amei Ele é de tulio, sabe? Parece vestir muito bem Ele tá 160 Achei que estaria mais caro Porque uma peça só, né? Até que tá barato Em comparação a outras coisas que eu vi aqui Olha essa blusa que a Thaís encontrou Adorei a estampa É um off-white É, a gente gosta de comprar a G Pra ficar bem largo Tá quanto? Não tem também Tem nada, né? Ah, e tem outras estampas também Achei essa aqui bonita Ah, é um cachorrinho, né? É, gostei É um cachorro Ah, essa tá linda também De borboleta E flor Ah, deixa eu ver Peraí Essa tem preço 70 reais Ah, deve ser todo esse valor Tá linda também Mas essa aqui ainda tem mais opção Aquela ali não Tem até a do Garfield Ali atrás Olha Atrás dela Pega aí Ai, que linda A mulher tá olhando pra minha cara Tá linda Gostei também Nossa, dá 70 Olha essa De girassol Da Dublin Atrás tem estampa, não? Não Tem várias aí, né? Olha Olha Harry Potter Ah, que lindo Atrás tá 40 reais Gostei também Do Harry Eu achei esse vestido lindo Ai, eu pedi pra Thaís segurar Pra mostrar pra vocês Ele é nesse verde musgo Ai, ele tem esses detalhes aqui Ela tá precisando de toda uma produção Olha, no tecido Ai, tem um elástico aqui na cintura Pra dar uma modelada É E é lindo Tem cara que vai ficar bem fofinho Vira atrás Tá 120, tá em promoção Ó Ó Vamos entrar nessa loja aqui Pavão Que é de biju Maquiagem Entre outras coisas Aleatórias Olha, gente Unha postiça Com francesinha já Que barato Tá 20 reais Tem essa aqui também Eu gostei dessa Ah, vermelho Tu gosta, né? Essas coisas Ai, ai Mais uma vez A bonita na sessão de óculos Ai, ai Ai, eu queria tanto um óculos desse Mas não combina com o formato do meu rosto Nossa Olha Nossa, esse aí ficou muito grande Também não gostei desse, não Foi enorme na minha cara Mas minha cara é muito grande, né? Os óculos de som aqui Tá custando em torno de 40, 50 reais Vocês gostam de saber, né? Meu Deus Olha esse porém Não gostei muito, não Tá escrito Itália Ah, eu comprei um negocinho desse, ó Uma espátula pra aplicar argila, máscara no rosto Tem essa aqui também Que eu acho que é pra fazer esfoliação Não sei Dá pra entender Isso aqui parece Daquelas escovas De lavar o couro cabeludo Sabe? De lavar o cabelo Tá, gente Tá me arrastando pra cá Casa dos horrores Ê, Ê, Ê Vai lá Ah, tá 15 conto Até que tá barato Pensei que estaria mais caro Ali era um lugar de álcool Alguma coisa assim de tiro, sabe? Que é esse negócio de álcool Aí abriu isso agora Uma vez eu fui, gente Com uma amiga minha Muitos anos atrás Eu não usava lente ainda E não gostava de usar óculos na rua Aquelas Aí eu fui Porque ela ficou enchendo meu saco pra ir, gente E eu não acertei em nada Eu lembro até hoje Que eu paguei 30 reais à toa Eu sinto só você, Raioli Foi até Raioli Pessoal dando joia Pensando que a câmera tava pelo outro lado É? Aí falou que tinha uns meninos aqui Que fizeram assim, ó Pra dar like Sendo que a câmera tava virada pra mim Não vou nem ver A gente entrou agora numa livraria Taís ama, gente Antigamente ela lia muito livro Agora ela parou, né? Faz o trabalho, correria Ó, o primeiro eu lê aquele ali Que é o Assim que Acaba Aquele ali, como é que é assim? É Assim que Acaba Aí depois você lê Assim que Começa Oxi É o contrário Olha que linda Também achei Tá sem valor Tem da Capa Mole Mas essa chama novamente Deve ser mais barato, né? Aquele dali da Capa Mole É esse aqui Olha esse livro Que a Thaís encontrou Do Harry Potter A Pedra Filosofal Só que esse aqui é edição especial Aí tem aqui desenho? É, fogadinha Tem negócio de amizade Bem legal Nossa, bonito o livro Deve também ser encontro Acho que não acho Olha que calça jeans linda Ainda tem um cropped, ó 160 Cropped 120 Olha o short jeans preto Com pedrinha Que lindo Nessa loja aqui, ó O segundo O segundo Que lindo Se encontrou Nessa loja aqui, ó E aí Ou ela tem um cropped, ó Que lindo Voltei aqui pra finalizar esse vídeo Foram alguns dias comigo Eu acho que já está no tamanho bom, né? Quando vocês verem esse vlog aqui Já vai ter saído o vídeo textão das makes Que eu fui lá no correio buscar Gente, eu comprei muita coisa Mostrei pra vocês o que eu comprei E também testei com vocês E fui no shopping, né? Gravei também um pouquinho A gente não ia no shopping, a gente ia em outro lugar Sendo que a Thaís não queria ir comigo, vocês acreditam? Aí a gente não foi, porque eu não gosto de sair sozinha Pra os lugares, não sei vocês, né? Aí ela, Thaís, bora pro shopping Não sei o que, a gente foi E tinha até um parque de diversões lá no estacionamento Até gravei um take pra vocês Sendo que a gente não foi Porque os brinquedos que tinha lá, gente A gente já foi milhares de vezes, entendeu? No Nova América, enfim Só fui lá mesmo pra comprar os churros, né? Porque vocês sabem que eu amo churros Eu sei fazer, sendo que dá trabalho Então eu prefiro comprar pronto Mas não é todo lugar, né? Que eu compro Porque depende muito Vocês sabem, né? Que óleo, né? Essas coisas assim Faz um mal danado na gente Se for frito no óleo sujo, enfim E é isso, gente Deixa seu like E se inscreva também Se você não é inscrito E ativa o sininho da indicações E ó Um beijão pra vocês E até o próximo E tchau, tchau 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 Tchau